e aí rapaziada beleza? quero mandar um abraço para você mesmo que está me assistindo um abraço bem apertado para cada um de vocês Música Pessoal, o homem é bruto estava ali e falou para o pessoal, deixa eu dar um treino no caiaque olha lá meu pai, você está fundo aí Mils olha olha a onda grande aí rapaz leva para dentro com força rapaz, bom de braço o homem é bom de braço pessoal olha lá, vou embora meu Deus, quebrou um vem o outro lá pessoal olha essa aí é grande rapaz meu Deus quebrou rapaziada eu que isso que eu sei arrum quebrou rapaziada eu que isso que eu sei arrum eu quebrou aí, o robo chapéu, o boné rapaz o boné eu quebrou um Pessoal, muito lindo, eu peguei com a isquinha que o meu germe me deu. Que coisa linda. Tô cansado. Ele embolou aqui um calibre. Vê que coisa linda. É pronto. Vamos lá. Vamos para mais, pessoal. Vamos para mais. Oi, menina. Está treba. Menina. Meu pai do céu. Machucou, amor? Não, vai lá, pessoal. Pessoal, foi no banho. Não, vai lá, pessoal. Não, vai lá. Não. Não, vai lá. Não, vai lá. Amém. Amém. иты Oh, heute haben Sie es nicht! Boah, shebe sich. Sie macht mich nicht von hier. Tô caindo milha-pedra aqui, pessoal Pois é, tudo isso Mano, vai do céu Mas aqui, ai Pois é, tudo isso, que a boca Escorri minha brecha aqui, ó Pois é, tudo isso Senta aí Cuidado! Cuidado! Eu falei que ia cair Cadê a vara? Não sei Eu falei que ia cair O boné Meu Deus do céu Cadê a vara, amigo? Pois é, tudo isso Eu falei que ia cair Correguei Correguei Correguei, rapaziada O que eu falei? Eu sou a ser Eu falei que ia cair